Olá, pessoal! Notícia boa pra vocês aqui, hein? Se você tem NITs, Bolsa Família ou BPC válidos, você pode ganhar até 65% de desconto na sua conta de energia. É isso mesmo, 65% de desconto. Ah, quilombolas e indígenas também têm direito, hein? Eu estou falando da tarifa social baixa renda, minha gente. É, com ela, você ganha um desconto bom na sua conta de luz e sobra mais no final do mês. É mais dinheiro para o supermercado, para a farmácia, para o transporte e para tudo aquilo que você mais precisa no seu dia a dia. Fique atento. Quem é tarifa social, recebe um selo igual esse aqui na sua conta de luz. Faça o seu cadastro agora mesmo pelos canais da Equatorial Energia e garanta já este benefício. Aproveita aí e manda um zap para a Clara. Anota o telefone 91-3217-8200. 91-3217-8200. Ou acesse o site equatorialenergia.com.br. Repito, equatorialenergia.com.br. Tarifa social. Menos tarifa, mais social. Equatorial Pará. Tchau. Tchau.